Eu sei que a cada intro eu peço pra vocês comprarem mais, mas que tal levar umas camisas e me ajudar a achar meu pai? Não custava pedir, né? Não, aqui, 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 aqui. Corre, negada! Corre, igual atormentador! Fazenda Coldwind! Fazenda Danto e Frio! Essa partida aqui vai ser assim, ó, vai ser assim, ó. Pra ganhar já no rápido. Eu tava tocando uma música aqui, por isso que eu tava parado. Eu tenho minhas defesas. Ó, não, tem perk, hein, mano? Cuidado, ó, porque sem perk aqui, não sei se tem algum perk que elimina seus rastros e tal. Isso já tá aí soltando o Deja Vu. Pode ser qualquer assassino, né? Eu vou te facilitar, eu tô com isso. Eu não joguei ainda, porque o pessoal chorou. É, não, todo mundo tem que jogar uma vez com ele, pô. Todo mundo tem que sofrer com um gordo desperdizado. Pessoal, eu acho que eu caí no mapa sozinho. Eu não tô achando ninguém. Que continue assim, viu? Tenha fé. Que bom. Eu tô com fé. Eu tô com fé. Eu tô com nada, rapaz. Tu disse que é meu amigo, cara. Não, eu tinha um não na frase. Um what you say. Caralho, que susto, irmão! Calma, calma. Tá que pariu! Chegou uma frentista do nada, velho. Como assim? A personagem é mó cara de frentista. Tô tão tranquila aqui, seu tipo, ó. Repara-se com a caixa de ferramenta. Com o meu bonezinho. Ô, Sim, vamos parar de desligar, achei isso aí. Tá bom. É, tá bom. Ih, só falta um... O Ásio tá aí? Oi, tô. Como é que tá a gasolina, Dani? Você tá muito cara de frentista com esse chapéu. Tô concentrado, né? Eu tô muito cara de frentista. Não quero morrer, não. Parece muito uma frentista com trancinha. Então, a gente tá ficando rico. Só pra te avisar, estamos muito felizes com essa greve dos caminhoneiros. Ah, entendi. Ai, caralho, ele tá atrás de mim. Oi, que susto. 12 reais, maravilhoso. Ai, Sonco. Não, mas já melhorou, então. Ah, deu ruim pra mim, galera. Já, 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 melhorou, já, melhorou. Não, Sonco, não, resista, Sonco. Não seja desbonímpis. Vai dar, velho. Passei do lado, querendo ver, não me viu. Oh, louco. Ah, ele acertou o bagulho em mim, velho. Já era, mano. Entendi. Tô aqui. Já era, galera, desculpa. Tô aqui, tô aqui. Nossa, vou desbonar ele, velho. Vou desbonar ele, velho. Que bicho que é? Tô aqui, mano. Ah, fiquei sem sair. Eu vou botar uma cojecinha e vou fazer duas trancinhas. Vou ficar igual a ela. Eu vou ficar bonitinha. Ah, aí vai ficar legal, vai ficar legal. Fica fecha. Legal. Então, Otácio, não. Ninguém tá mais guardando o caixão, hein, mano. Menos eu, né, de acordo com o choro de geral. É, porque eu vejo também. Ele concorda. Exatamente. Como eu tô com a primeira partida, eu posso guardar o caixão? É isso que eu ouvi? Nada, velho. Não. Nada disso. Ah, eu ouvi isso, não foi isso? Ah, mano. Tá querendo guardar o caixão, credo. Tocou. Você tá de brincadeira, meu irmão. É, acho que deu ruim. Pô, o cara guardando o caixão, gente. Puta que pariu, velho. Não dá, tá vendo? Também há. Eu vi, eu vi tu passando. Derruba esse aqui. É. Não. O cara foi, eu virei as coisas. Eu dei um modem preto. Hoje, a gente tava mais de bom ali gigante gerador, tu pode ficar do nosso lado? Eu nem tenho tempo de dizer que a gente ia. Ah, não dá, acho que o Sink já vai morrer, tá vendo? Socorro, galera. Tô no struggle. Ô, Sink, você sabe que ele tá guardando o caixão? Conta pra nós. Eu acho que não. Como você diz ele e tal? O Taz é desse, velho. Ih, rapaz. É, ele tá guardando o cemitério, eu não sei o que, eu acho. É, já nem o caixão, o cemitério todo. Ah, pegaram de novo. Sinks, volta pra lá, Sinks. Ai, caralho. Não, não, não. Sai, vai, passa, passa, vai, vai, que eu fico. Vai que eu fico, vai que eu fico. Vem atrás de mim, deixa o Sink me faz, ô. Nem ferrando que eu ia fazer isso. Não, Sinks agora, se ele cair, ele morre. Ah, não, já era. Ei, 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 Hitor. Oi, oi, oi. Ah, não, apareceu bem na hora, credo. Bem na hora que eu soltei, apareceu, deu o balinho. Mas a gente tá longe. É. Hitor, você é muito gentil. Obrigada, tá? Ah, dispõe. Tamo junto. Nossa, mas tá uma caçada ao Sinks, ele ignorou a gente legal. Ele ignorou, ele me ignorou. Aí o Sinks, se eu jogar o Sinks no Stranger de novo, morreu já. Tá, o Asso já tá terminando, daqui a pouco falta só mais um. Né, Asso, tá ligado, daqui a pouco só falta mais um. É. O Asso tá terminando tudo. Eu acho que o Asso, na verdade, ele tá se sentindo frustrado, porque não tem mais perk, né? Não. Tá de boa. Ih, Dani, ele viu? É claro, gente. Então corre. Não tá de boa. Não. Aí ele falou, eu te ignori. Ah, não. Ah, obrigado, Dani. Não. Ó, Dani. Ó, Dani. Tá uma dica, tá, Dani? Me deixa em paz. Meu amigo, tá, Dani? Não, você não era meu amigo. Ah, esse negócio de madeira é pra me atrapalhar, não te atrapalhar, tá? Puta que pariu. Você não é meu amigo. Tem que encontrar o Sinks, velho. O Sinks não precisa ser curado urgentemente, velho. Senão já era pra ele. É, tem um gancho do meu lado. Ronaldinx. Ronaldinx. Tão triste. Nossa, esse negócio me passa muito à vista, cara. Esse bagulho rosa. Ah, já te ajudaria aí, mas... Opa, tudo bom, amigo? Opa, mais um. Vai, 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 mano. Vai ligando. Ele tá comigo, ele tá comigo. Vai ligando. Ih, ele saiu daqui? Caramba, velho. Ele tá aqui, ele tá aqui. Eu tô ouvindo o coração palpitar. Nossa, o cara é mó guardador de caixão, velho. Não, eu não tô guardando caixão. Nossa, o cara é muito guardador de caixão, velho. Caralho, como assim, velho? Ele tá guardando mesmo, tá ligado? Vai, então fudeu, velho. Então eu não tô perto. Fudeu, mano. Caralho, fica mó noiada a personagem aí, mano. Você não consegue salvar mesmo, Heitor? Errou! Errou! Muito obrigada, tá? É mesmo? Ué. Ah, o demônio! Ué, ainda tinha madeira, tá ligado? Ah, mas vencer guardando caixão é fácil, né, mano? Caralho, para de guardar o caixão, tá ligado? Ah, ele não foi, caramba. Eu vi você passando, Heitor. Flipadinho, Heitor! Heitor, eu jogo, jogo. Eu vi teus vídeos, Heitor. Eu tive curso. Ah, mano, só... Então você fez o curso bem demais, porque você tá guardando caixão que nem eu, ó. Caralho! Ô, louco! Ah, ainda acho que não chegou. Ô, Tim, me ajuda ainda, Tim, pô! E mais um foi... Ih, rapaz! Cara, eu perdi por um segundo. Olha, ele tá aqui, tá guardando caixão, velho. Ah, é. Guarda no caixão. Tá, tá guardando no caixão. Cara, eu acho um girador aqui. Ô, longeando, como assim? O cara tá aqui do lado, eu vi o cara passando agora há pouco, velho. Ah, ninguém? Ô, Heitor. Oi, oi, oi. Agora você sente a minha angústia? Quando eu falei, ele tá aqui do meu lado, eu tô vendo o cara, agora eu só tô palpitando. Aí você falou... É, então, não, não. Mas o mapa é pequeno. Não, aquele mapa era pequeno, esse mapa aqui é grande. É, Heitor. Viu como é que é? Não, mas esse mapa aqui é grande. Ih, rapaz, corre. É pior que esse mapa é enorme. É, então, o outro aí é pequeno mesmo. O outro tinha dois portões do lado do outro. Verdade. Não! Não! Porra, pegou o Profi, velho. Poxa. Senpai! Gente, só falta um. Meu Deus, eu não acho o gerador, gente. Eu sempre caio na frente do ganho. Onde tá esse gerador? Socorro. Tô cagando, mano. O manto tá colado em cima. É, relaxa, tá tranquilo. É foda, né? Quando bate o desespero, né, mano? A angústia te consome, tá ligado? É muito ruim. Só não pode guardar caixão, hein, mano? Não, aqui, aqui, volta aqui, volta aqui. Aqui, 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 tem um gerador aqui. Ai, 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 que medo. Uh! Meu Deus. Ih, tá quase. Vai acontecer. Socorro, ela está dentro de mim, gente. Não. Nossa, a minha visão fica muito turbo. Eu não consigo ver nada. Cudeu, velho. Ah, não, o Sin, não! Eu sim. Calma que eu voltei, Sin. Eu tô aqui. Não, esquece, esquece. Cudeu, cudeu. Vai dar muita merda, Tran. Vai de medo. Eu vi ali, Tran. Nossa, eu acompanhei aqui. Ah, mano. E ele trouxe o bicho muito pra cima de mim, velho. Ah, meu Deus. Aqui é um passagem de empurro. Atrapalha ele, atrapalha ele. Vai embora, Sin. Não. Não, não. Porra, bem na hora, Tran. Ah, 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 ah. Porra, bem na hora. Opa, galera. Mas, nossa, alguém trouxe muito bicho em cima de mim. A Dani, a Dani. Ah, nossa, velho. Nossa, velho. Ilusão de Deus bonito, isso aí. Ah, desculpa. Nossa, pior que eu dei autos de braudo nele, mano. Pra morrer assim, cara. Que triste. Desculpa, assim, que você não sabia. Foi muito quase, Tran. Muito quase, né. Caraca, mano. Ah, que triste. Ah, já abriu essa droga? Galera, tchau. Valeu, falou. Ah, que triste. A gente queria... Falou! Vou pegar até menos um café aqui. Quase deu certo. Eu não sei se fico feliz pelo tarde, eu fico triste. Porque, assim, eu sei que é muito triste, eu acho, ser também bônus. É muito triste. Ah, eu não acredito, velho. É muito triste.